E aí, vamos então curtir o fim de semana? Começando na sexta com muito forró do bom com Adelmário Coelho e banda Fulô de Mandacaru no forró da ABB. A partir das oito da noite, ingressos na bilheteria digital. O escritor Renilto Rosário tem um recado pra gente. Vamos conferir. Eu sou empresário e autor do livro Liderança Absoluta. Esse é o meu segundo livro. Eu estarei lançando no dia 24 de maio, às 19h30, na livraria LBM, que fica no shopping Bela Vista. Então, você é meu convidado especial. Será um prazer enorme poder recebê-lo ou recebê-la. Onde nós conversaremos sobre o tema. Teremos também um momento de autógrafos. Enfim, eu estarei muito feliz e a sua presença vai me deixar mais feliz ainda. Portanto, te aguardo lá. 24 de maio, às 19h30. Um grande abraço. E também na sexta, a cantora Adriana Calcanhoto vem a Salvador se apresentar na pupileira com seu novo álbum, Errante. É a partir das nove e meia da noite. O ator Lúcio Tranquese deixou um convite para a gente. Eu queria convidá-los para a nova montagem da Companhia de Teatro da Ufiba, Homem é Homem, de Bertrand Brecht. Uma comédia sobre a transformação de um homem simples em um soldado. É uma reflexão sobre essa perda de identidade diante do sistema que nos engole. Galuguês se transforma num perigoso soldado. Comigo no elenco, Hebe Alves, Gordo Neto, Gil Teixeira. Somos 12 atores, jovens atores talentosíssimos, atores mais experientes. Direção de Caio Rodrigo e Pedro Benevides, no Teatro Martim Gonçalves, de sexta a domingo, às 19h. Entrada gratuita. Venham. E sábado tem Filhos de Jorge, Batifum e Água Fresca, no Villas Music Bar, às 2h da tarde. Ingressos pela bilheteria digital. E também no sábado, a cantora Will Carvalho se apresenta às 8h da noite, no bar e restaurante Pedra da Sereia, no Rio Vermelho. Os ingressos podem ser comprados no local. E a Coxa Acústica recebe o show da cantora Baby do Brasil, neste sábado, cantando seus clássicos. É a partir das 7h da noite. Mais informações pelo site. A banda Soeto vem com sua turnê de 30 anos para Salvador, com seus hits que embalaram a década de 90. É no Ette, a partir das 8h da noite. Neste domingo, o cantor Jó Miranda traz mais uma edição do Forró do Talco, dessa vez com participação da banda Flor de Mbuia. É no Z1 Bar, no Rio Vermelho, a partir das 7h da noite. E para fechar o seu fim de semana, a cantora Mariana Aydar se apresenta na Caixa Cultural com seu trio de forró. É a partir das 8h da noite. E aí, já escolheu como vai curtir? Tem muitas opções, hein? Música Música Tchau, tchau.